O poder das mãos A história pra passar e ensinar Tem um universo de formas e expressões a cada olhar Desce o sol, o luar, pinta o rio, no eterno criar Artesão, vencedor, herdeira, herdeira, um sabido popular Arumantururitipiti, palha-se pô-caraná Caprichoso artesão, venha exaltar E desce o fio, o redeira, da cultura popular Viva a mulher brasileira, estreio da rede universal E desce o fio, o redeira, da cultura popular Viva a mulher brasileira, estreio da rede universal Desce o sol, o luar, pinta o rio, no eterno criar Artesão, vencedor, herdeira, 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 um sabido popular Arumanturitipiti, palha-se pô-caraná Caprichoso artesão, venha exaltar E desce o fio, o redeira, da cultura popular Viva a mulher brasileira, estreio da rede universal E desce o fio, o redeira, da cultura popular Viva a mulher brasileira, estreio da rede universal